Por que o Estado se abate para a Casa Elétrica, Porto Alegre? Senhores, está surgindo o momento da justiça histórica para agafar na Cisera Martins. Esmagados os olhos burritos, vestidas as malterências partidárias, os dados, os rancores e as prevenções mentiras injustificáveis, o nome do grande brasileiro, glória desta terra, que destaca, ao meu lado, pela admiração de toda uma nacionalidade. E se ingrato reservar, entretanto, uma surpresa cruel para o inerente estadista, cujo verbo invencível e gigantesco era o mais vibrante, clarinho de vitória, acordando em todos os corações o sentimento de amor à liberdade. Foi longe da pátria que lhe tanto serviu, desde os primeiros anos da sua mocidade. Foi longe da família que lhe sempre amou com extrema dedicação. Foi longe dos amigos que nem lhe sempre encontraram o apoio sincero de uma lealdade inigualável. Cispar Cisera Martins salou o último suspiro com os olhos e o pensamento voltado para o Brasil. Muito bem, graças a Deus. Silenciou para sempre, entre as garras frias da morte, aquela garganta de ouro, por onde rolaram, encatadufas, cintilantes, as mais figurantes pérolas de eloquência patrística. Apagou-se, na sonda pastiturna de um secundro, aquele relâmpago de alcidez que, durante tanto tempo, guiou os destinos gloriosos de um partido, entre as tempestades da política nacional. Correu o maior tribuno do Brasil. Seu corpo de heróis e de morte repousam em terra amizã magistrânea. O Rio Grande do Sul, que deu o canto da vida, negou o leito da morte. Cispar Martins, cujo caráter de bronze, resistiu heróicamente a todas as investidas da indivindade humana. Desapareceu da existência em outros estudários negros da perseguição covarde. Cabe perseguir, honrado até o que errada em um momento de viver, ele entrou na majestade misteriosa do túmulo, com todo orgulho do seu passado, provando a geração do futuro, a grande verdade da sua nobre sentença, e delas são somedades do culto. A águia que relaxava a vida apareceu no abismo. O lão perdeu a cabeça e entrou na eternidade. Puntes ao poder alto desta terra, recatar a vida de honra. Trazer, lutando, sobre o oceano de lágrimas, o espírito do grande morto, o conduzindo às travas rebrandentes, sobre um social de doenças ligadoras. Viva a memória do impulso de Gassar Batista! Viva a memória do impulso de Gassar Batista! Viva a memória do impulso de Gassar Batista! Viva a memória do impulso de Gassar Batista!